PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Baryonyx Baryonyx Sei lá Parece mais nome daqueles bichos de Desenho japonês lá de Do Flechman, tá ligado? De Tokosatsu Vamos lá, tô procurando uma plataforma aqui pra gente Conseguir Spawnar um dinossauro desse E a gente vê, conferir aí como é que ele é, né? Parece ser bem bacana Ele aí que faz frente ao Tiranossauro Rex no No Jurassic Park 3, eles são Ali vilões, eles tem uma Uma hora que tem uma treta do Do T-Rex contra o Baryonyx Aqui, Baryonyx Baryonyx Beleza, vamos aproveitar também pra ver o nome certo Desse desgracento Bom, vamos lá Deixa eu montar essa plataforminha aqui Tô com a câimbra no pé Agora, ninguém perguntou isso aí Mas falei, vamos dinossauros Grandes E tá aqui O Baryonyx O Baryonyx Ele pode destruir Objetos com força de dinossauro E ele pode destruir o âmbar Vou mostrar pra vocês Mostrar, olha o tamanho Olha o tamanho É tipo um T-Rex gigante, né? Muito louco Aqui Bom Vamos lá Ele pode puxar essas alavancas Aqui, ó Quase que eu faço coisa Que não posso Aqui, ó Enfim, mas você já viu Que ele consegue abrir Essa parada aqui Igual o T-Rex Outra coisa bacana Que ele consegue É dar aquele gritão Se eu segurar o X, ó E esse grito Quebra Ambars Olha lá Massa, né? E ele também tem Uma super força ali, ó Ih, coitado Esses bichos aqui Ai, daqui, ó Firmeza? Bom Não vou matar esses Eu não vou matar esses carinha aqui Porque senão eu vou Eu vou acabar desbloqueando Coisa que eu não quero Sai, ó Vocês estão enchendo meu saco Sai Firmeza Vou amargar essa derrota aqui Pra esses Esqueletos de Velociraptors Vamos ver se ele morre Bonito ou não Morreu Bacana É Esse aí É o Body Locks Body Locks Sei lá Como é o nome Desgraçado Body Locks Body Shorts Deixa eu ver aqui de novo Baryonox Baryonyx Baryonyx Tá Esse é o Baryonyx O dinossauro que tem um nome muito esquisito Mas Que é bem legal Tá quase ali, hein? Pau a pau Com o tiranossauro Rex, hein? Comenta aí o que você achou Se você já é inscrito no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva Que com certeza Você vai receber boas dicas aí De Jurassic World Valeu, rapaziada? Meu Deus do céu É muito grande Que ele não cabe nem na tela aqui Tá certo Vai pra lá Vai pra lá Vai ficar bonito no quadro Legal Vou ficar brincando com ele aqui E no próximo vídeo A gente se vê Um gritão pra terminar